Subi ao céu e sentei-me De uma nuvem viz encosto Tem um beijo numa estrela Pensando que era o teu rosto Só uma pena me existe Minha doce saudade Quero olhar para o teu rosto Ver-te assim tão pouca idade Ver-te assim tão pouca idade Ver-te assim tão criancinha Só uma pena me existe Minha doce jovenzinha Como podem ser iguais Os dedos das nossas mãos Se há filhos dos mesmos pais Que não parecem irmã Só uma pena me existe Minha doce saudade Quero olhar para o teu rosto Ver-te assim tão pouca idade Ver-te assim tão pouca idade Ver-te assim tão criancinha Só uma pena me existe Minha doce jovenzinha Minha doce jovenzinha Minha doce jovenzinha